Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Qual é o seu nome? Qual é o seu número? Qual é o seu número? Qual é o seu e-mail? Qual é o seu e-mail? Meu nome é... Prazer em conhecer você! Nice to meet you! Como você está? How are you? Quantos anos você tem? How old are you? Como vai? How's it going? E aí? What's up? Estou bem! I'm fine! Estou feliz! I'm happy! Estou triste! Estou triste! I'm sad! Estou perdida! I'm lost! Estou cansada! Estou cansada! I'm tired! Estou com fome! I'm hungry Estou com sede I'm thirsty Estou com frio I'm cold Estou com calor I'm hot Estou com sono I'm sleepy Estou preocupada I'm worried Estou doente I'm sick Estou animada I'm excited Estou nervosa I'm nervous Estou entediada I'm bored Eu amo você I love you Obrigada Muito obrigada Muito obrigada De nada Você está bem-vindo Não se preocupe Não se preocupe Sem problema Sem problema Você precisa de ajuda Do you need help Como você sabe O que você acha O que você acha O que você acha Não sei I don't know Não faço ideia I have no idea Não tenho certeza Eu gosto I like it Não gosto I don't like it Que pena Que pena O que você quer fazer O que você quer fazer O que você quer fazer Estou ocupada Estou livre Estou livre Estou pronta Estou pronta Está chovendo Está nublado Está nublado Está nublado Você pode falar Mais devagar Can you speak Mais devagar Você pode falar Mais alto Por favor Can you speak Up please Desculpe Por interromper Sorry to interrupt Não entendo I don't understand Eu entendo I understand Estou confusa Você pode repetir Isso por favor Could you repeat That please Que bom pra você Isso é incrível Isso é incrível That's amazing Boa sorte Good luck Que horas são What time is it Posso ligar Para você Can I call you De onde você é Where are you from Onde você trabalha Where do you work Com licença Excuse me Isso parece interessante That sounds interesting Não importa It doesn't matter Está brincando Comigo Are you kidding me Não vale a pena It's not worth it Onde é o banheiro Where is the bathroom Onde é a cozinha Where is the kitchen Onde é o hospital Não me importo I don't care Eu o amo I love it Posso ajudar você Can I help you? Claro Of course Mantenha-me informada Keep me posted Você acredita em mim? Você acredita em mim? Não me diga Não me diga Você fala inglês? Você fala inglês? Que dia é hoje? O que dia é hoje? Quanto custa? Quanto custa? Está cara Está barata Vou levar Eu gostaria de pagar em dinheiro Eu gostaria de pagar com cartão Eu gostaria de pagar com cartão Obrigada por esperar Obrigada por esperar Desculpe por deixar você esperando Desculpe por deixar você esperando Desculpe por deixar você esperando A conta, por favor Boa sexta-feira Boa sexta-feira Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Happy New Year! Preciso ir. I have to go. Se cuida. Take care! Até mais! See you later! Falo com você mais tarde. Talk to you later! Tchau! 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 Tchau!